Ó, que toquinho, hein? Tá tudo cara que largou Eu já tô tendo, ela arrependo, ela descendo Ela fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá nem ligando, já passou a vez Reza pra não se arrepender Eeeh, soltou Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela começar a roxar Na batida do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão Bebeu, desceu o bumbum no chão É pra balançar! Ficando temperado pra ela, que foi abandonada Coitado do cara, olha coitado do cara que largou Agora aguenta ela, e essa amiga dela hein Coitado do cara, coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, vendo ela, descendo ela, fazendo o que nunca fez E tá lembrando que já teve ex, tá nem ligando, já passou a vez Reza pra não se arrepender Soltou, ela não devia soltar, o problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear, quando ela começar a roxar Na batida do paredão, bebê, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão, bebê, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão, bebê, desceu o bumbum no chão Na batida do paredão, bebê, desceu o bumbum no chão Eu te avisei, hein? Ó, decretou? Liberou? Decreto liberador! Se pá, se pá, na palma da mão Vai, vai Pidiu pra parar, parou!